Olá, eu sou Márcio Mendes, consultor de marketing sustentável e diretor da Abraps, Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Estamos vivendo uma grave crise de saúde com grandes impactos para a economia. E o que é pior? Aprofunda ainda mais os problemas históricos que o mundo enfrenta com a pobreza, fome, doenças, falta de educação e tantas outras questões que colocam a sustentabilidade da vida humana em risco. Esta crise do Covid-19 é uma prova que não existe em sistemas isolados. Tudo é interligado. Nossa forma de sobreviver e de ganhar dinheiro, nossa forma de relacionamento com as pessoas, nossa vida em cidades, nossa vida em grupo, tudo o que define nossa existência depende do equilíbrio da saúde e bem-estar das pessoas, depende da resiliência ambiental do planeta e depende da forma como geramos riquezas. Importante nesse momento tomarmos as medidas cientificamente comprovadas para mitigar nosso principal problema e diminuir ao máximo o contágio do coronavírus. Por isso eu peço, fiquem em casa. Agindo assim, ajudamos toda a sociedade e protegemos principalmente as pessoas que continuam a trabalhar fora de casa e que mantêm os serviços essenciais funcionando. E aproveite esse momento para refletir sobre o modelo de desenvolvimento que praticamos. Nossa vida depende de um planeta saudável. Faz a parte dessa parceria para transformar nosso modelo de desenvolvimento em uma matriz mais sustentável. Só assim teremos prosperidade e paz para todas as pessoas. Obrigado.